Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver nossas aulas aqui de português? Olha o trabalhinho que eu fiz aqui para vocês. Nossas aulas, nossos temas que nós estudamos aqui na escola. Eu separei alguns pontos importantes da nossa aula de português, ok? Sempre vejam o slide quantas vezes vocês quiserem para retirar as dúvidas, tá bom? Vamos começar? Vamos começar? Nosso primeiro assunto vai falar sobre a classificação de palavras quanto ao número de sílabas. Lembra? É! De acordo com o número de sílabas de cada palavra, podemos classificá-las em monossílaba, discílaba, tricílaba ou policílaba. Vamos ver os exemplos? As palavras mão, voz, tem e pé não podem ser separadas. Ou seja, elas só têm uma sílaba. Sendo assim, elas são classificadas como monossílabas, ok? Se eu não posso separar essa palavra, então ela só tem uma sílaba. Então, logicamente, que eu vou classificá-la como monossílaba. As palavras de sílabas são aquelas que possuem duas sílabas. Olhem os exemplos que eu coloquei para vocês. Na palavra café, eu tenho car-fé. Eu tenho duas sílabas. Limpar é o mesmo exemplo, mesma questão. Lim-par. Na palavra correr, eu vou separar cor-ré. Já as palavras tricílabas possuem três sílabas. Observe os exemplos. Na palavra la-jota, claro, eu vou separar com o tracinho. Vai ficar assim, da seguinte maneira. Lá, tracinho jó, tracinho tá. Lá, jó, tá. Então, você conta o pedacinho que você sabe que são três sílabas. Então, ela vai ser tricílaba. Na palavra morango, da mesma forma. Mó-rã-rã-gó. E no último exemplo que eu dei para vocês, a palavra é barreira. Como é que eu vou separar? Ba-r-re-i-ra. Um detalhe muito importante que eu quero que vocês relembrem são as palavras que têm dois R's e dois S's. Que nós já sabemos que eles não vão ficar na mesma sílaba. Eles vão ficar na separação em sílabas separadas. Sílabas diferentes. Ou seja, um R fica numa sílaba e o outro R em outra sílaba. Da mesma forma acontece com os dois S's, ok? Quando separamos uma palavra em quatro ou mais de quatro sílabas, classificamos essa palavra em pós-sílaba. Veja os exemplos. Na palavra maçaneta, eu vou separar dessa forma. Ma-ça-ne-ta. Eu tenho quatro sílabas. Na palavra república, é o mesmo detalhe. Re-pu-bli-ca. Eu tenho quatro sílabas. Agora, observe essa palavra. D-I-V-E-R-C-I-D-E. Olha como eu vou separar. Di-ver-ci-da-de. Olha essa palavra. Eu tenho cinco sílabas. Então, pessoal, a partir de quatro sílabas, As palavras vão ser classificadas em polissílaba. Muito bem, lembraram? Ok, terminando a parte das monossílabas, vamos entrar agora na sílaba tônica. É aquele assunto muito legal que nós já aprendemos em sala de aula. Agora é só para relembrar vocês. A sílaba tônica é a sílaba mais forte de cada palavra. Para descobrir a sílaba tônica, você deve pronunciar a palavra várias vezes. Não é o detalhe que nós fizemos? Vamos achar qual é a sílaba mais forte dessas palavras abaixo? Vamos ver os exemplos. Na palavra computador, dor é a sílaba mais forte. Eu vou pronunciar essa palavra. Eu digo computador, não. Eu digo computador, também não. Eu digo computador, não. Então, se eu disser computador, eu sei que a última sílaba dor é a mais forte. Então, dor vai ser a sílaba tônica da palavra computador. Na palavra camisa, mi é a sílaba mais forte. Vamos fazer o mesmo treino. Camisa, não. Camisa, ok. Camisar, não. Então, eu vou definir que mi é a sílaba mais forte. Mi é a sílaba tônica da palavra camisa. Certo? Na palavra coragem, ra é a sílaba mais forte. Ra é a sílaba tônica da palavra coragem. Por quê? Porque eu vou pronunciar a palavra. Eu não digo coragem? Não, eu digo coragem e também não posso dizer coragem. Então, ra é a sílaba mais forte. Fácil, né? Relembraram? Muito bem. Agora, pessoal, para a gente relembrar também a ordem alfabética. É, esse tema também é fácil. Tem alguns detalhes que eu quero que vocês prestem bem atenção para não fazer confusão, ok? Olha só, quando queremos organizar palavras pela ordem alfabética, temos que conhecer a ordem do nosso alfabeto, que é composto por 26 letras. Observe a sequência de palavras a seguir. Eu tenho aqui quadro, laranja, irmã, osso, gaiola. Então, nessa sequência de palavras que nós estamos estudando aqui, eu coloquei essas cinco palavras para a gente relembrar a ordem alfabética. Então, observando a ordem do alfabeto, sabemos que nessa sequência aí dada para vocês, a primeira palavra é gaiola. Porque a letra G vem antes das letras Q, L, O e I. Então, vamos continuando? Depois da letra G, vem a letra I de irmão. Por quê? Porque eu tenho G, eu não tenho nenhuma palavra com H, não tenho nenhuma palavra, G, H, não tenho nenhuma palavra e tenho a palavra irmã, que começa com I. Depois vem a letra L de laranja. Por que o L? Depois do I, qual é a letra que vem? I, J, que eu não tenho nenhuma palavra com J. K, também não tenho nenhuma palavra com K, mas tenho laranja, que começa com L. Depois vem a letra O de osso, que o O já está lá no finalzinho do alfabeto, não é isso mesmo? E a última palavrinha aí é da letra Q de quatro. Ok? Deu para entender? Nessa sequência, pessoal, se nós tivermos outras palavras, você vai fazer do mesmo processo. Tudo bem? Atenção! Quando aparecer duas palavras com a mesma letra inicial, você deve olhar para a segunda letra de cada palavra. E ver qual dessas vem primeiro, sempre observando a ordem do alfabeto. Vamos aqui ao exemplo? Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Nós temos três palavras e as três começam com A. Arara, alface, abacaxi. Veja que as três começam com A. E agora, como vamos organizar na ordem alfabética? Vamos lá, vamos olhar para a segunda letra de cada palavra. Na palavra arara, a segunda letra é o R. Na palavra alface, a segunda letra é o L. E na palavra abacaxi, a segunda letra é o B. Observando a ordem do alfabeto, que nós já sabemos o que vai acontecer. Vamos ver? Pela ordem do alfabeto, a letra B vem primeiro. Depois, a letra L. E, por fim, a letra R. Que eu sei que o R está lá no finalzinho do alfabeto. Então, vamos ver como ficou? Olha a nossa sequência. Abacaxi vem primeiro. Alface em segundo. E arara em terceiro. Por quê? Porque você não olhou para a primeira letra. Você olhou para a segunda letra. B, L, R. Legal, né? Muito bem, pessoal. Terminando essa parte de ordem alfabética, vamos relembrar os detalhes da letra R. Isso. R e R, R. Vamos ler essas palavras? Rosa, rei, roda. Reinado, Ruth. Agora, vamos ler essas outras palavras. Gorro, amarra, terra, torrada. Todas essas palavras têm o mesmo som do R. Vocês prestaram atenção? Gorro, rosa, rei, amarra. É, elas têm o mesmo som. Porém, o detalhe é, nunca iniciamos palavra com dois R's. Nenhuma palavra da língua portuguesa vamos iniciar com dois R's. Então, e agora, professora? É, mas se eu for escrever a palavra roda, reinado, Ruth, eu já sei que vai ser apenas um R, porque eu não vou começar essa palavra com dois R's, porque não pode, não existe. E se eu for escrever torrada? Ah, muito bem. Torrada, sim, eu posso colocar dois R's, terra, da mesma maneira. Ok? Deu pra entender? Afaça, né? Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso pequeno lembrete das nossas aulas de português, certo? E eu espero ter ajudado vocês aí, ok? Vamos passar pra outra? Vamos lá? Obrigada. 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 Obrigada.